É triste ouvir você dizendo Que estou lhe perdendo, que vai partir O que será dos dias meus Com o seu adeus, sem você aqui Vou me perder no caminho Solidão será esse fim Torturando a minha vida Vou me afogar na tristeza Mas seu amor com certeza Não morrerá na despedida O meu coração, amor de verdade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade O meu coração, amor de verdade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade Vou me perder no caminho Solidão será esse fim Torturando a minha vida Vou me afogar na tristeza Mas seu amor com certeza Mas seu amor com certeza Não morrerá na despedida O meu coração, amor de verdade O meu coração, amor de verdade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade Você pode ir, mas o meu coração vai ficar na saudade Você pode ir, mas o nosso amor vai ficar na saudade